Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Aqui é a Luciana e a receitinha de hoje é uma delícia, que é pizza fit com uma massa de brócolis. A massa você pode estar sempre utilizando a mesma e o recheio você pode utilizar a sua criatividade. O recheio que eu vou utilizar hoje é de frango com queijo e azeitona. E vamos ao preparo. Eu já cozinhei o brócolis por 2 minutos no micro-ondas a vapor. Vou utilizar um mixer. Vou utilizar o auxílio de um pano de prato para estar coando. Dois ovos. Vou utilizar aveia em flocos, 2 colheres. E agora eu vou levar ao forno por 20 minutos. 20 minutos se passaram e esse é o ponto da massa. Vou acrescentar molho de tomate caseiro. Aqui tem 3 tomates. É só bater no mixer com um pouquinho de tempero e levar ao fogo até chegar na consistência desejada. Esse frango eu fiz ontem. É peito de frango desfiado que eu fiz na panela de pressão. Qualquer dúvida, eu vou colocar um link aqui em cima do vídeo explicando como é que eu preparo o peito de frango para a semana toda. Vou acrescentar queijo. O tipo de queijo é a gosto. E agora eu vou levar ao forno por mais 10 minutos. E essa é a nossa pizza fit. Eu espero que vocês tenham gostado. Parece que ficou muito bom. O cheiro também está muito bom. E hoje eu vou chamar uma... E hoje eu vou chamar uma convidada especial. Que é a minha colega aqui que eu tenho praga. Vem cá, Tamiris. Experimentar. Aqui, experimenta. E aí? Finge que está bom. Gostou? Vou pegar mais. Está aprovado? Era só para experimentar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, só pôr aqui nos comentários. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.